É do fruto da videira É então envelhecido em pipas ou em tonéis Para ser depois servido até na mesa dos reis Um copo mais um copinho que não há festa sem vinho Um copo traz emoções e acende muitas paixões Um copo mais um copinho deste saboroso vinho É rico, é de primeira, o nosso vinho madeira Venha um de cerceal, um mal vazia bem velho A seguir um de voal para acabar num verdelho O madeira generoso, perfeito o seu paladar O vinho delicioso, ai daquele que abusar Um copo mais um copinho que não há festa sem vinho Um copo traz emoções e acende muitas paixões Um copo mais um copinho deste saboroso vinho É rico, é de primeira, o nosso vinho madeira Um copo mais um copinho que não há festa sem vinho Um copo traz emoções e acende muitas paixões Um copo mais um copinho deste saboroso vinho É rico, é de primeira, o nosso vinho madeira Um copo mais um copo mais um copinho deste sabor vinho É rico, é de primeira, o nosso vinho madeira Usando quatro barras ir ensua Um copo mais um copinho que é deempor configuration